Ai, gente, não sei não. Eu tô começando a achar que não foi boa ideia se os homens subirem. É, você quer ter calma, por favor? Por favor. Eles vão descer logo, eles sabem o que estão fazendo, não vai acontecer nada. Meu nome é legal. O importante é que você não tá sozinha, tá? Eu não sei o que a gente vai fazer, mas seja o que for, faremos todos juntos. É isso, minha filha, não pode desanimar. Eu vivi a minha vida inteira aqui no torto. Eu já vi maldade de pensar que aquele lá de cima tinha virado a cara pro lado de lá. Mas também já vi coisa boa. Eu vi gente tirar bondade de onde não tinha mais nada. Você tem que ter fé. Pois é, mas eu acho que só fé não tá resolvendo não, viu, dona Mercedes? Acho que o que a gente tá precisando mesmo é de coragem pra enfrentar esses malucos lá fora. Chega, chega. Ó, descega o facho. Não basta a tragédia que aconteceu com a gente, não? Qual é a minha mãe? A Letícia ficou toda apavorada, ela me contou. Você acha que eu posso deixar malandro ficar tratando minha namorada assim, desse jeito? Eu tenho que ficar de cabeça baixa pra tudo sempre. Olha aqui, ninguém vai decidir nada sozinho. Alguma decisão vai sair daqui, vai. Mas é pela comunidade toda, tá ouvindo? Ninguém faz nada sozinho. Você tem razão, tia Carmen. É isso mesmo, Carlinhos, não pensa besteira não, viu? Sozinho a gente não vale muito frente a esses marginais. A gente tem que tá unido. Então, como é que foi? Marcelo, fala. Pai. Oi, gente, fala a desculpa, mas eu não consegui ficar em casa esperando notícias. Poxa, logo, pelo amor de Deus, fala o que que aconteceu. A gente esteve lá, só que não teve papo. O Jefferson não deu a mínima chance pra qualquer diálogo. Disse que a Joana é a mulher dele e ponto final. Ai, meu Deus do céu, eu sabia, eu sabia, eu sabia. O que que vai ser de mim, meu Deus do céu? Ô, Joana, minha filha, olha, presta atenção. Você tem que acreditar em Deus, entendeu? Mas ele ameaçou vocês? Ele deixou bem claro que não é pra ninguém se meter em assunto dele. Assunto dele? Como é que um marginal pode expor assim da vida de uma pessoa? Alguém precisa acabar com a raça desses vagabundos. Exterminar essa praga de vez da nossa vida. Primeiro é a Joana, e depois vão querer as outras mulheres também? Eles querem a alma da gente. Pois é, a gente reclamava, mas quando era o bando do sovaco, eles não ficavam arrumando encrenca com a comunidade nem fazendo kizumba por nada aqui. Grandes coisas, tudo faria no mesmo saco. Tudo aprendiz do capeta. Joana, será que não é melhor você fugir, minha amiga? Deixe o Miguel te ajudar e foge com ele. E deixar todo mundo aqui, Rosera? O que que você acha que o Jefferson vai fazer com a minha família? Vai descontar em quem você fugir? Até você, na Madalena, sei lá o que esse louco é capaz de fazer. Peraí, gente, por mais que o Miguel tenha boa vontade, não adianta colocar um ônibus e querer tirar todo mundo do torto. A gente vai pra onde? Fazer o quê? A Joana tem razão. Fugir pra quê? É, mas a gente não pode continuar vivendo de cabeça baixa. Não pode continuar vivendo igual bicho acuado. Alguma coisa tem que ser feita. Ai, meu Deus do céu. Como que a gente pode aguentar tanta opressão? Meu Deus do céu. O que que esse marginal vai querer fazer com a minha menina? Com a minha sobrinha? Fala. Calma, gente. Vamos esfriar a cabeça, vai. Deve ter uma solução. Calma. Olha, pessoal, por favor. A minha família tá precisando da ajuda de vocês. Sozinhos a gente não tem como se defender. Meu marido foi humilhado. Estão querendo levar minha filha. E vocês têm que nos ajudar. Senão eu não sei o que vai ser da gente. Ninguém vai abandonar vocês numa hora dessas não, Lucila. Tamo junto. Vocês sempre foram gente de pé aqui na comunidade. Tá? O importante agora é não desesperar. Poxa, pelo menos temos ainda alguma coisa. Olha aí. Todo mundo aqui, junto. Unidos tentando achar uma solução. É isso aí. A gente aqui é tudo uma família só. A gente tem que defender a casa do vizinho como se fosse a nossa. Pode contar comigo. Joana! Joana! Ai, Joana, ainda bem que eu te achei. Eu acabei de ver uma coisa ali embaixo agora que me deixou muito assustada. O que foi, Daniel? O que é que você viu? Os bandidos de movimento, Joana. Ai, meu Deus, eles pegaram o Miguel. Meu Deus do céu, mãe. Eu falei pro Miguel pra não vir. Eu disse que era perigoso. Meu Deus, eu fiz ele prometer, mãe. Ele tava subindo o morro quando os bandidos pegaram ele. Joana, estão levando ele lá pra cima. Meu Deus, você tem certeza? Não, não pode ser. Você tem certeza? Claro que eu tenho, né, Joana? Eu vi ainda quando ele tentou pedir ajuda pros moradores. Meu Deus do céu, que menino tem voz? O mais essa agora? Mas que imprudência, gente. E agora, o que é que vão fazer com o rapaz? Gente, o Miguel tá perdido. O Jefferson não vai perdoar. Tá morto. Cala nessa boca. Meu Deus do céu, Miguel vai morrer. O Miguel vai me chutar. Calma, meu amor. Calma, amiga, calma. Calma, seu assunto com companhia. Não tinha que ter conhecido ele. Meu Deus, não. Oi, meu Deus do céu, Miguel. E agora, complicou de vez. A quem a gente pode recorrer, meu Deus? A quem? Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Ai, meu Deus do céu. Eu não posso mais pensar. Gente, por favor, escuta. Escuta, gente, por favor. Por favor. A maioria de vocês me conhece desde pequena. Sabe de tudo que acontece na minha vida. Todo mundo já deve ter percebido o quanto eu gosto do Miguel. O quanto a minha vida mudou depois que eu conheci. Mudou. Não porque ele é rico. Não porque pra mim isso pouco importa. Mudou porque a companhia dele me faz feliz. Simplesmente por isso. Vocês também são testemunhas. E sempre odeio melhor de mim pra melhorar a vida na comunidade. Eu nunca recusei ajuda a ninguém. Homem, mulher, velho, criança. Todo mundo sabe disso, minha amiga. Você sempre estendeu a mão pra quem precisasse. É verdade. Eu também sou testemunha disso. Mas agora quem precisa de ajuda sou eu, minha gente. Eu não posso permitir que o meu namorado, que o homem que eu amo, seja submetido a sei lá que maldade por minha culpa. Eu não posso. Ao mesmo tempo, eu não sei o que eu faço. Eu não tenho forças pra reagir. Será que vocês, vocês que são homens, que são fortes, será que vocês não podem ajudar a mim e a minha família? Será que a gente vai ter que continuar baixando a cabeça? Como um gado indo pro matador ou será que ninguém vai reagir, meu Deus? Vou deixar o Miguel na mão daqueles animais. É isso mesmo. A minha sobrinha tem razão. Afinal de contas, vocês vestem calças, não vestem? Dizem que são machão, não é? Pra que então, vai? Eu quero ver agora o resultado. Cadê? Tá certo, tá certo. Temos que tomar uma atitude. Mas peraí, gente, a coisa não é tão simples assim. Lá em cima tem um bando de malucos armados, esqueceram? Malucos ou não, armados ou não, a gente tem que fazer alguma coisa. Afinal, a gente homem não é. Se alguém tem o dever de defender a comunidade, se alguém somos nós, vão lá em cima falar com o Jefferson. Pelo amor de Deus, Roberto, será que vocês não perceberam ainda que a conversa desses bandidos, a palavra, é só violência? E fazer o quê? E dizer o quê? A gente pode argumentar que o Miguel é de família rica, influente, que ele pode se dar muito mal se fizer alguma coisa contra o garoto? Isso pode ser uma saída, sim. Jefferson é louco, mas não é burro. Tá? Sabem que não é a mesma coisa que se meter com o gente da comunidade. Tendo o rico no meio, a coisa muda de figura, tá? Isso pode pegar pro lado dele, sim. O que vocês estão esperando? Vão logo. Eles estão se divertindo com o rapaz lá. Primeiro a gente tenta salvar o Miguel, e depois vê o que pode fazer pela Joana, tá bom? Bora, gente. Vai pra porta. Bora, bora, bora. Carlinhos, toma cuidado, tá? Pode deixar. Que Deus abençoe todos vocês e a todas nós. Amém. Não vai adiantar nada. Eu vi, eu vi nos olhos do Jefferson, ele tá enlouquecido, capaz de qualquer loucura. Amém. Amém. Amém.